Vou ter que lutar com ele? Aê, aê, porrada. LUTCHARAN! Aê, caras. Gakamili, mano. Agora a gente tá aqui em Santa Lutita. Procurando por pistas. Sobre quem matou. O Sr. Burns. É... Não sei se alguém vai lembrar dessa referência. Mas tudo bem. Ih, já vi um cartaz ali. Más cavernas acabaram de passar correndo pelo milarejo carregando uma menina. Ai, 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 caramba. Eles levaram para o topo do milarejo para partirem direção até pelo leste. Nesse dia, os mortos realmente se levantam. Vamos esconder na floresta. Lá é seguro, não é? Claro, acabei de matar todo mundo na floresta. Bem-vindo a Santa Lutita. Se você puder realmente ajudar o povo do milarejo, não seja tímido. Você é um herói. Essa é a sua praia. Não é? Siga aquela lá que seus servos ao tempo da chuva. Ok. Loco Lobo. É o... É o lobo da insanidade, né? Agora começam as referências aos memes. Aquele é o Wario na parede? Não, acho que eu só estou vendo demais. Eu estou procurando referência em qualquer coisa. Então, é na cidade que tem. Então, é na cidade que tem. Viva Pinhatas. É foda. Nossa, uma pinhata. Eu não sei porque eu me surpreendi com uma pinhata dentro do Viva Pinhatas. Angry Rooster. Nossa, um sócio. Não sei o que é isso. Choro. Que feio. Viva, velho. O que é isso? É um pintinho? Embaixo do pintinho. Ele morreu pro meu. Nossa, eu estou dando uppercut em todos os bichos. E aí, titia? Foi horrível. A gangue de caveiras passou correndo pela vira-lange e levou uma coitada com eles. Eles partiriam só o templo da chuva. Ok. E um mariachi. Nosso companheiro da banda sumiu. Senhor, você precisa nos ajudar a encontrá-lo. Ok. Tem que achar outro mariachi. De boas. Até destacos. Isabella's Kitchen. Gato grunhoni. O... O Grumpy Cat, né, mano? Me gusta guava. Ai, cara, esse jogo. Esse jogo é... O jogo. Tota que pariu. Guava é manga, não é? Acho que é. Tinha que ter umas propagandas assim, né? Ah, você? Perdão, senior. Mas não pode tocar nenhuma música para os temas. Minha banda está acabada de novo. Ah, tá. Você já estava lá, né? Então, tudo bem. O que é esse cara? No lado. Elinco. Tá. É o Link do... Do Zelda, beleza. Vixe. Por que tem umas galinhas gigantes, mano? Você está tentando se suicidar? Você precisa procurar o grande, nobre, belo, benevolente, sábio, irresistível, assassino de cobras, o Frango do Combo. Frango do Combo. Ele voltou para o vilarejo e pode me ensinar... Outras habilidades. Encontrei a galinha Combo. Onde que ela está? Ok. Provavelmente a galinha Combo me ensina... Combo. Então vai ser muito importante. Dá para entrar aqui? Não. O que você quer? Você planta feijão? Nossa, você acabou de perder meu tempo. Oh, really? É a coruja do Oh, really? E Cyril? Orelmente. Caralho. Tantas referências. Eu entrei aqui? Eu não entrei, né? Ah, você que é Isabela? Sou desesperado. Você é um homem, cara? Ou a legenda está zoada? Senão eu tenho todos os ingredientes para cozinhar. La grande lada. Se você pudesse me trazer um pouco de queso, seria uma maravilha. Ok. Vamos procurar queijo e um mariachi. Essa é a nossa missão. Olha, vários luteadores, mano. O que é isso na sua cabeça, cara? Desculpa. Ele banha. Você parará de rir quando... Parará. De rir quando eu liberar meu ataque especial de descarga. Ok. Isso é tipo um banho. Vixe. Vou... Vou até parar aqui. Vou mostrar todas as referências que eu consigo achar nessa parede. Espera. Vamos lutar aqui primeiro. Ponto. Deu e o luchador. Ok. Achei que ele ia me dar um soco. Tem que lutar com ele? Aê, aê. Porrada. Lucharam! Um, dois, três. Nada mal, nada mal. Seu combo básico de três golpes também pode ser feito quando no ar. Ok. Vamos lá. Pula. Adicional por periculosidade. Pula. Um, dois, três. F*** é, combos. Pra cima e X. Suspensão. Ah, é o que eu tava usando, né? E pula e um, dois, três. Ok. Isso eu já tava percebendo. Pra cima e B. Direto no queixo. Um, dois, três. Agora combina a suspensão e o direto no queixo. Nossa. Meu Deus. Botões. Vamo lá. Ah, tá. Vamo lá. Não, não. Eu faço o percante. Pulo. Tá. Então. Um, dois, três. Ah. Oh, bonitão, mano. Esses combos. Eu não gostei dessa galinha, não. Tá pronto pra enfrentar o desafio que estão à sua frente. A gang do Calaca vai ao templo, tal, ok. Blá, blá, blá. Então, ó. Aqui. Aqui. É um tanque de energia do Mega Man. Quem assistiu o meu gameplay do Mega Man. Ou. Quem. Conhece o Mega Man. Vai perceber. Aqui. El Ninho de Carne. Versus. El Ninja. É. O Ninho de Carne é o Super Meat Boy. É lógico. E o Ninja pode ser referência ao Mark of the Ninja. Que também postei um vídeo aqui no canal uma vez. Ali tem o Super Mario. Ali em cima. De boa. Esse aqui eu não manjo. Esse aqui eu não manjo. Esse aqui eu não manjo. O Destructo versus La Bomba. Não tem ideia. É. Esse pequenininho aqui. Los Limones. Como aqui? Limones. Alguma coisa. Ataca. É. 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 Referência ao The Blob from Mars. Ali é o gato e o negócio de novo. E aqui. Los Cassacrashers. É. Dos Castle Crashers. Então. É isso aí. É. No próximo episódio de Guacamelee. A gente vai. Não sei. A gente vai interromper a cerimônia do Calaca no Templo da Chuva. Até mais.